A Polícia Civil de Rio Preto investiga um homicídio registrado na cidade. Mais um morador em situação de rua foi encontrado morto. Em uma semana foram registrados três casos parecidos. O último crime foi nesta madrugada, no estacionamento da Biblioteca Municipal de Rio Preto, quando a polícia foi chamada Reinaldo de Souza Batista, de 33 anos, já estava morto. Ele foi encontrado com perfurações no peito. No centro da cidade, nas principais avenidas, é possível ver pessoas nessas circunstâncias. Segundo a Secretaria de Assistência Social, hoje são 800 pessoas que moram na rua ou estão na cidade apenas de passagem. Segundo a assessora da Secretaria de Assistência Social, o uso de drogas e até problemas mentais podem contribuir para essa violência. Eu acho que a sociedade tem que se enterar dessas situações e entender que ela faz parte disso. E poder público, sociedade e judiciário trabalhar em conjunto para que a gente possa superar e que isso não venha a acontecer com tanta frequência. Mas esse não foi o único caso registrado nos últimos dias. Em uma semana, três moradores em situação de rua foram mortos na cidade. Na semana passada, uma briga por causa de um cobertor também terminou em morte. No sábado, um homem de 35 anos foi encontrado morto com sinais de espancamento, facadas e um corte profundo no pescoço. Uma mulher de 39 anos foi presa depois de confessar ser a mandante do crime. Outros dois homens foram presos e um adolescente apreendido. A polícia não acredita que os casos tenham relação. Relação até agora nenhuma, apesar de que o segundo e o terceiro crime são uma distância muito próxima à residência dos autores e da terceira vítima. E o celular de um dos autores do segundo crime tem sido encontrado na terceira residência. Agora, a relação entre os crimes até agora a gente não teve nenhuma.